Olá, torcida do Botafogo! Já estou aqui no Niltão, em frente a leste, para acompanhar esse jogão Botafogo e Madureira já já, marcado para as 6 da tarde, são 5 horas da tarde, movimento ainda pequeno, o pessoal deve vir depois do trabalho, mas acompanhem comigo todos os bastidores. Vamos ganhar fogão! Sempre antes do jogo, eu gosto de vir aqui, olha, no bar da Loura, tomar aquele açaí. Aqui é o point dos botafoguenses, né Loura? O point, com certeza, é o point. Tem muita gente aqui, o que a galera gosta de comer? Churrasquinho? Churrasquinho principalmente, é tomar uma Heineken gelada, é noiva né, minha Heineken é noiva. E churrasquinho, brama latão, o pessoal gosta disso. E atendimento e a Loura, né, que eu faço parte dos móveis e utensílios do Botafogo. É verdade, a Loura realmente não dá para vir aqui no Niltão sem passar no bar da Loura. Olha só, aquele escudo bonito. A decoração aqui, Loura, é muito legal, né? Você gosta de brilho, igual a mim. Gosta, gosto, gosto. Ainda tem aquela parte ali do churrasquinho. Ah, é verdade. É, tem churrasquinho. Dá uma olhadinha. Aqui, olha, aquele churrasquinho, fazendo na hora. O pessoal gosta do churrasquinho, né? Tem que ter o churrasquinho antes do jogo. Não, é para falar. Aqui, olha. Você que está arredondando isso aí, mano. Quantos churrasquinhos saem quando o jogo está bombando? Vai sair, sei lá, uns 300, 500. Mil mais ou menos? Não sei. Mais ou menos mil, meu amor. Mas sai bastante, sai bastante. Quanto é o churrasquinho? 8 reais. 8 reais, olha só. Tem churrasquinho de frango, de carne, maravilhoso. De gato também. Não, de gato não, gente. Tem um gatinho. Sempre tem um gatinho. E é cuspido. De gato não. Olha que coisa linda, olha que coisa linda. Olha o churrasco. É o churrasco que dá sorte para o Botafogo. Não é isso? Se não comer churrasco, não ganha. Não ganha. Cuspido não serve. É isso aí. Valeu, gente. E a Loura vem dentro aqui, olha. Cervejinha dela. Loura, aqui a cerveja não acaba não, né? Não, aqui não. Aqui não acaba. Nunca. Nem a empolgação, nem a animação, nem a cerveja. Não, não, nem a cerveja. Ela tá sempre com esse sorriso lindo. É isso aí, gente. Alegria, alegria. Um beijo aí para a torcida e chama a galera para vir aqui. Aí, galera, vem aqui no Bar da Loura. Vocês devem já conhecer, né? Que a Loura tá aqui desde 2001. Nem tinha estado e a Loura já estava. Então, a Loura foi construindo tudo com vocês, frequentando, me ajudando. Então, tudo que eu tenho aqui, um pouco eu devo a vocês. A maioria eu devo a vocês que me ajudaram na época da obra e tal. Tá? Então, ó. Um beijão para vocês e tamo junto, hein? Opa! Obrigada, Loura! Tava sumido com os probleminhas de saúde, mas graças a Deus já tá bem, já tá voltando. Voltando pra ficar, né? Heitor! É, mandar um abraço primeiramente aí pros assinantes aí do canal da Aline. A Aline sabe que eu tenho o maior carinho por ela. É uma pessoa especial. Eu também, eu também. Ajudei ela lá na confecção do livro, no que eu pude. Foi, foi. E, pô, fui, tive presente. Quer dizer, tudo que ela tiver e eu puder aí eu vou dar essa moral pra Aline porque ela é especial. É, tinha uns probleminhas aí. A Folgada também tá com uns problemas burocráticos. Vou dar até essa satisfação pros torcedores que a gente tá com um problema junto ao órgão aí, o BEP, mas no próximo jogo eu acredito que já esteja tudo regularizado e a Folgada vai tá de volta aí. Opa! Amei! Vocês fazem falta! Faixa nova, componentes novos, um novo ritmo com a Folgada aí que a gente com o tempo tá procurando melhorar. Então, Aline, te mandar um beijão, uma vitória hoje aí. Isso aí! Hoje eu vou voltar como pé quente, quero voltar como pé quente. Vai ser! Beijo aí, bota fogo nela! Beijo! Começando a chegar a galera, aí sim, aí sim. Gente, hoje eu vou assistir um jogo de um lugar diferente porque eu recebi um convite VIP da minha amiga Letícia, que é lá do Instituto Glorioso e eu vou assistir de camarote hoje o jogo. Vamos ver se vai dar sorte. Se não der sorte eu desço e vou pra leste. E aí? Cheguei! Você que nunca veio num camarote aqui no Newton, eu vim pouquíssimas vezes, vai ter oportunidade de assistir um jogo aqui de camarote junto comigo. Olha, hoje um ângulo diferente. público não muito bom, né? Porque o horário não permite que muitas pessoas venham, mas a galera tá animada ali. ali é na louca. Estão jogando aqui pra se aquecer, hoje vai jogar de preto. o mesmo time que ganhou do Bambu na última rodada. Nenhuma mudança. Só três e quatro, eu vou lá. Quase, Matheusinho, na próxima vai. Minha noite promadureira. Vamos lá, Cacito, vamos lá. Cruzezinho lá! Marie você pere não conhecê umwie. Então barulhou um título da de mar. A Katico n'comprende. Agora bã, Gatico. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vou pegar. Olha, eu estou tão VIP que quem está do meu lado é um campeão brasileiro. Hoje eu estou vendo por um ângulo diferente aqui e vou querer um comentário também. O que está achando desse Botafogo? Está com fé? Carioca na sua época era diferente, né? É. Estou com fé. Depois dessa investida que o John Texel vai fazer, por enquanto a gente vai sofrer. A torcida tem que saber que a gente vai sofrer. O time é muito limitado. Mas para o brasileiro eu estou com uma esperança muito boa que a gente vai brigar pelas primeiras colocações. E Carioca? O que você acha que vai dar? Quinto lugar não, né? De novo não? Não, quinto não. No passado ficou Vasco e Botafogo fora da semifinais, né? Foi, foi. Eu acho que esse ano a Portuguesa e o Volta Redonda não estão tão bem no campeonato, né? Então a nossa chance está maior de ir para as semifinais. Matheus Nascimento, tem chance de ser um craque? Eu acho ele bom jogador, só que na minha opinião ele não está pulando etapa. Eu acho que ele tinha que jogar na sub-20 primeiro para pegar um pouco mais de experiência, para depois jogar no profissional com profissional e outra batida. Ae, palavra de campeão brasileiro. Obrigada André. Valeu galera, abração para todos os de Botafogo. Amo vocês. A gente te ama também. Vou continuar vendo o jogo aqui, com os comentários de André Silva. Joguinho ruim. Ai, 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 ai. Estou feliz. Estou feliz hoje. Estou feliz hoje. Português da cidade. Não. Vamos lá, vamos lá. Fica atrás não. Fala pra frente. Combora cara, contando um moleque aqui. Vamos embora. Tirem. Ai. Chuta. Ai. Chuta. Ai. Demorou muito. Olha. Duas demais. Olha. Você vai. Minha, minha, minha. Agora, viu. Conesta, baby. Chuta. E agora... Ai, 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 ai... Nossa, quase. Ah, não. Olha a cara do André, ó. Tá gostando, não. Tá gostando, não. Tá difícil ter um golzinho hoje. Agora tá, eu te cantei. Vai, 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 vai! Vai, vai! Poxa! Quase! Ô Fabinho! Ai, ai! Acabou o jogo! Não deu os acréscimos! Tá de brincadeira! Cadeira! Quatro minutos ali, irmão! Ele não deu os acréscimos! É isso, ó! É essa arbitragem, ó! Carioca, arbitragem contra o Botafogo, pra variar... Isso aí! Vai cobrar! Vai cobrar comigo! É isso mesmo! Nada muda! Nada muda! Nada muda! Intervalo de jogo, olha quem encontrei! O outro André! E o trecho de 93, campeão também, né? Tá com a minha bola, tava aqui! Aqui não, tava lá no Maracanã! Isso! Nossa, tem o ingresso desse jogo até hoje! Ai, que legal! Foi a primeira vez que eu fui no Maracanã à noite, foi lindo! Ah, com o título ainda? Melhor ainda! É, melhor ainda! Obrigada, viu! Nunca tive a oportunidade de te agradecer! O que você está achando desse jogo, André? Diga a verdade! Pra falar a verdade, o jogo não tá muito bom pra nós, ainda mais que a gente sofreu um gol de pênalti! Mas eu acredito que o Botafogo vai mudar esse jogo, eu acho que o Botafogo tem que empurrar mais o jogo, tá? Pra poder sair com a vitória hoje! Ah, então, se você fosse o técnico, o que você faria agora, nesse segundo tempo? Eu colocaria o meu time mais pra frente! Eu não esperaria o Madureira jogar, entendeu? Porque se deixar o Madureira jogar, o Madureira tá com um time qualificado, um time bom, tecnicamente! Se a gente fizer uma marcação mais alta, de repente a gente surpreende ele melhorar! Conseguimos melhorar no primeiro tempo, quase no final não fizemos um gol, acho que a gente tem muita chance de virar esse placar! Aê! Palavra de campeão! Obrigada, André! Vamos, Fogão! Beijo! Beijo, valeu! Hoje eu tô firme! É, meus amigos, é, meus amigos! Um gol do Madureira, do Itaceto! Isso! É! É! Vamos lá! Tão tristes? Tão tristes? Vamos jogar futebol! Aê! A reação foi rápida! A reação foi rápida! Aê! 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 O Alm neva, ele fizeramные! Ae! Aê! 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 — PalavraDaína间! — pagou, pagou, pagou! Aê! Kalavra didap aside para que só um prazer! Aê! Aê! Vou decidir! Virar do jogo! Fogô! 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 Matheus tá aqui dentro e tá indo aplaudido. Mais uma vez. Quem entra? Quem entra? Matheus entra o Erikson. Erikson? Erikson? Fogô! 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 Fala! 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 Eu falei que era só adiantar um pouquinho a marcação, pressionar um pouquinho que a gente ia ganhar o jogo! Sabe tudo, ó! Aplaudir merece! Vitória de virada Aqui, 4x2, olha o placar Parabéns para os jogadores É isso, gente Vamos aplaudir Vamos aplaudir o Inderson Moreira Principalmente o Raí, que entrou, mudou o jogo O Erisson também entrou muito bem Então, esse time que começou Não dá mais não, hein, Inderson Vamos calar a galera que entrou aí No segundo tempo Beijos, amanhã tem live só para membros Se você não é membro ainda Pode se tornar um E fazer uma live comigo Só a gente, grupinho nosso E deixe seu like se você gostou do vídeo É isso, beijos Saudações ao Vinegras